Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Genshin, trazendo o evento Dupla Turbulência Explosiva, então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. 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 Aqui eu fiz um pouco mais de 6 mil pontos nesse desafio e ganhei a medalha de ouro. Eu acho que nesse evento não tem a medalha de platina. Eu até testei ali no modo cooperativo. Consegui fazer mais de 7 mil pontos ali num desafio, mas ainda assim continuou sendo a medalha de ouro. Então, como o próprio desafio tem um tempo de recarga ali pra aparecer os balões, eu acho que não tem a medalha de platina. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Eu dei uma olhada aqui na página do evento, olhei também no site oficial do jogo e no site da Royalab, mas ao que parece realmente não tem a medalha de platina nesse evento. Então vamos lá para as recompensas. O evento deu um total de 400 gemas, mais a receita ali para um item do bule de relaxar. Que no caso é o canhãozinho aqui, mas era isso pessoal, eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau.